Olá, eu sou o instrutor Edirland Soares do IESP, Instituto de Segurança Privada. E hoje eu quero falar em como se destacar em uma disputa por emprego. E a dica que eu vou dar aqui é para você sair na frente da concorrência com um currículo superior. E a dica é simples, qualificação profissional. Mas você pode pensar, ah, mas eu já tenho curso de vigilante. Sim, o seu concorrente também. Em um monte de currículos só com curso de vigilante, vocês são todos iguais. Só o curso de vigilante hoje é muito pouco. O que você tem para chamar a atenção das empresas hoje? Ah, mas eu tenho curso de escolta armada, de transporte de valores e mesmo assim eu não consigo emprego. Não adianta você ter curso de transporte de valores e escolta armada se a maioria das empresas não oferece serviço. Você precisa se preparar com cursos de especializações específicas. Isso vai dar um grande valor no seu currículo. Porque você é um profissional de segurança privada com conhecimento e especializações na sua área. E onde eu posso fazer esses cursos? No Instituto de Segurança Privada. A primeira empresa especializada em cursos de especializações específicos em segurança privada à distância. Os cursos são em videoaulas, onde você assiste do seu computador, tablet ou celular. E no final do curso você recebe o seu certificado. Cursos como Supervisor de Segurança Privada, onde você aprende e pode colocar no seu currículo. Supervisor Operacional Administrativo, técnicas de redução de custos da empresa, atendimento ao cliente, recrutamento e seleção, implantação de posto, relacionamento profissional, medição de criticidade dos contratos. E você também pode fazer o curso de especialização em segurança bancária, agente de portaria e guarda patrimonial e muito mais. Percebeu a diferença que o seu currículo terá? Então não perca tempo. Entre agora mesmo no link que está aqui abaixo e conheça os cursos que farão a diferença na sua carreira como profissional de segurança privada. Instituto de Segurança Privada. Os profissionais que o mercado procura, nós formamos aqui. Vem! 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 Vem!